Olá! O assunto hoje é a síndrome de já que é adaptada ao relacionamento interpessoal quando a pessoa considera que já que você está mais perto, já que você não tem filho já que você se aposentou, aí você pode fazer isso, a pessoa transfere responsabilidades para essa pessoa que na cabeça dele está mais fácil, está mais desocupado e vamos entender como funciona isso e como lidar com essa situação Sou Marisa de Abreu, psicóloga, esse canal é para falar disso, de comportamento, de psicologia, dos nossos sentimentos e de certa forma para colocar situações e te mostrar o que você pode levar para um psicólogo para trabalhar em terapia que às vezes tem tanta coisa incomodando a gente, você fala, meu Deus, como é que eu posso mudar isso como é que eu posso entender essa situação toda e me entender nessa situação e aí eu te mostro, a terapia é um dos caminhos para você fazer isso, mudar algumas coisas em você e viver aí de uma forma mais tranquila Eu mesma não atendo, mas eu apresento o meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui ou aqui pelo WhatsApp, você pega mais fácil as informações de horários, valores, o local de atendimento para quem está em São Paulo a gente atende presencial na região da Avenida Paulista ou para quem quer atendimento online ou para quem está fora, qualquer lugar do mundo, atendimento online Então vamos lá a entender Eu já tinha ouvido falar com relação a essa síndrome do Jaque por exemplo, quando você vai fazer uma reforma em casa você fala assim, ah, eu preciso pintar essa porta, ela não está muito legal aí você fala, já que eu vou pintar a porta, eu vou pintar o rodapé ah, já que eu estou pintando porta e rodapé, eu vou pintar as paredes já que eu pintei as paredes, deixa eu dar uma reforma e aí quando você vai ver uma coisa que você ia ser só dar um retoque em alguma coisa virou uma obra enorme, que às vezes você até volta para trás eu falo, não, é muito Jaque envolvido nessa história isso é uma adaptação das nossas percepções aí de necessidade mas algumas vezes essas percepções de necessidade envolve o outro envolve o quanto que o outro pode fazer as coisas por você, por ele, enfim e aí eu estou falando mais dessa aqui na posição da pessoa que está recebendo essas solicitações essa síndrome de Jaque com relação, por exemplo a pessoa que tem mais tempo, a pessoa que tem mais habilidade a pessoa que mora mais perto ou qualquer outro argumento aí que está justificando na cabeça da pessoa o repasse de tarefas você pode fazer isso por mim? você pode falar, não, a pessoa avalia por você que você pode assumir um compromisso uma responsabilidade que seria dele mas já que você está mais tranquilo já que para você é mais fácil ela transfere com muita tranquilidade para você e você fica aí no meu Deus, o que eu faço? já tem minhas coisas para fazer agora tem mais isso que a pessoa está considerando aqui que tem que ser meu e normalmente a situação, a colocação vem assim já que você está aposentado vai em tal lugar e aí lembrando que esta frase como exemplo e essa ideia foi dada por uma inscrita que me passou toda uma situação que ela vive eu falei, nossa, mas isso é muito comum é importante mesmo a gente colocar então tem a situação já que você está aposentado vai lá em tal lugar fazer isso para mim e eu mesmo ouvi de uma pessoa de um conhecido que contou essa situação ele falou que ele nunca trabalhou tanto na vida como depois que ele aposentou justamente por causa disso porque antes ele tinha o horário comercial dele tinha lá sei lá, das nove às seis que ele trabalhava e esse horário era respeitado tanto pelo empregador como as pessoas de casa os amigos da família falam, não, ele trabalha agora é hora de descanso a gente precisa considerar e respeitar isso já cumpriu sua jornada mas depois de aposentado cada um considera que o tempo dele é 100% livre e aí vem com mil solicitações e ele passou a ter coisas para fazer de todos os tipos desde comprar alguma coisa de pesquisar outra de pegar fila em cartório de ir no banco resolver problema e isso era todos os dias da semana em todos os horários porque aí fala assim ah, você não trabalha mesmo? qual o problema de você fazer isso à noite para mim? só que a pessoa não sabe que durante o dia já teve um tanto ou outro de solicitações e aí o cansaço batia até mais forte do que quando trabalhava ele se viu nesse momento e falou como eu lido com isso tudo com esse bando de gente aqui achando que agora estou desocupado e posso resolver o problema de todo mundo e a questão problemática desse desocupado entre aspas é que ele passa a ter um monte de chefe um monte de gente passando tarefa e que um não tem conhecimento do que o outro passou quando você tem um chefe só ele sabe o que ele passou de tarefa então ele sabe o limite mas quando você tem um monte um não sabe o que mais solicitaram para ele e cada um com o seu direito de avaliar o tempo alheio de avaliar o tempo que ele teria de desocupado e outra situação comum também é a pessoa que não tem filhos ou que tem menos filhos aí todo mundo acha ah não você está mais tranquilo na vida você não tem filho você pode fazer um monte de coisa e aí é colega de trabalho é família é amigo é um bando de gente passando as obrigações que seriam deles para você que teoricamente tem menos ocupações ah então você que mora mais perto ah você mora perto vai lá faz isso para mim ou então ah você não vai desviar muito do seu caminho você pode me dar carona você pode levar isso em tal lugar não vai desviar muito mas a pessoa tem outros compromissos já considerando aquele tempo de percurso que ele faz enfim e normalmente a culpa é o elemento principal que as pessoas pegam para trabalhar elas usam essa história da culpa você está mais tranquilo para você é mais fácil para mim é complicado então faz a pessoa sentir com culpa poxa vida eu estou mais tranquilo só que às vezes essa pessoa está mais tranquila porque ela organizou a vida dela daquele jeito para ser mais tranquila ela organizou para ela conseguir desfrutar um pouco melhor do alívio do descanso na hora que chega em casa mas e aí tem gente que não quer ocupar esse alívio que ela trabalhou tanto para conseguir para chegar nesse ponto e às vezes acontece dentro de uma empresa um grupo de pessoas que tem o mesmo cargo a mesma função o mesmo salário mas por conta da vida pessoal de cada um joga em cima daquele que eles consideram que pode mais que tem mais tempo que tem mais habilidade sei lá o que que passa na cabeça deles passa a jogar mais responsabilidade para essa pessoa e essa pessoa acaba se sentindo totalmente é desconsiderada fala assim não nós somos iguais estamos todos iguais por que eu recebo mais função eu mereço ser o burro de carga aqui dessa história desse local por que? porque vocês tem outras vidas vocês optaram por outras vidas muitas vezes a pessoa optou por aquilo que ela está considerando que é peso demais eu já vi isso também lembrando de uma história de um ator famoso falando em pagar a conta eu já vi essa situação também com relação a pagar a conta ah não paga você essa conta porque eu tenho prestação de carro prestação de casa prestação só que tá em algum momento você vai ter o seu carro sua casa eu não estou pagando prestação nenhuma mas também não vou ter nada porque que eu preciso pagar a tua conta aqui nesse momento então são situações que é bastante importante a gente pensar em duas duas pontas aí que é interessante que é por quem faz a solicitação de arcar com as suas escolhas de vida e de quem é solicitado de aprender a dizer não de aprender a colocar o não certo na hora certa do jeito certo é a tal da assertividade é o tal de conseguir se posicionar de um jeito elegante firme tranquilo e pra você conseguir fazer isso você realmente precisa ter consciência do que você do que tá acontecendo do seu sentimento do que é justo enfim você precisa estar muito situado muito bem situado ali pra você fazer com tranquilidade senão você vai fazer com culpa senão você vai falar o não mas vai falar o não com culpa então tem que ser a coisa bem certa bem sedimentada né e uma coisa certa não cabe a nenhuma das partes ensinar a outra como é que ela tem que agir não cabe a esse que tá recebendo todas as tarefas ensinar o outro como é que ele tem que administrar a vida dele né e também não cabe a quem tem que falar não a trabalhar a frustração do outro que vai ouvir o não né essa frustração é dele né ele que administra que se entenda com perceber que muitos não são justos que ele vai ter que ouvir sim porque muita gente não fala esse não por esse medo né eu vou falar não a pessoa vai se sentir mal vou falar não ela vai ficar chateada comigo essa chateação é dele a gente precisa separar quando você percebe que a coisa é justa pra você é certa é aquilo que você tem que fazer você tem que estar muito bem com você mesmo pra você conseguir falar isso de uma forma tranquila de uma forma né tem tudo pra pessoa entender se ela vai entender ou não é meio que a parte dela a tua parte é você se colocar e fazer as coisas pelas quais você trabalhou pelas quais você você optou né se você por exemplo eu falei no caso dos filhos se você optou por não ter filhos ou não aconteceu de ter filhos e não é por isso que você vai assumir não são as condições da tua vida elas aconteceram desse jeito então administrar a sua vida do jeito que ela é e não do jeito que os outros acham que você tem que administrar a sua vida esse eu acho que é o ponto principal de trabalhar essa capacidade né de colocar na hora que as pessoas vierem jogar as coisas pra vocês de você falar sem culpa de falar de uma forma tranquila de falar consciente de que todo o seu direito de falar aquele não de falar não não vai ser possível não não acho sei lá que argumento que você vai usar não vou eu ditar aqui que argumento que você vai usar porque cada situação tem a sua situação depende da pessoa que vai ouvir depende do do contexto todo a questão é você você entender esse contexto você se perceber como é muito tranquilo nessa situação muito consciente e aí sim você conseguir falar ou não pra esse monte de jaque que pode estar acontecendo em cima das suas costas pensa nisso e pensa também se esse vídeo se essa informação não valeu o seu joinha não valeu a sua inscrição no canal que eu sei que tem muita gente que assiste um vídeo ou outro e não se inscreve se inscreve se você considerou que o canal é interessante você fala não merece uma força e pra quem acha que merece a força também que muita gente me escreve falando nossa seus vídeos me ajudam muito eu queria retribuir tem como tem o clube de canais que você se inscreve que é uma forma de você contribuir com o canal tem o botão valeu e tem a sua inscrição e pensa se você percebe que você precisa de uma ajuda a mais pra se entender pra conversar com alguém pra colocar essa situação que seja uma pessoa que tem um ouvido técnico que não vai ser um amigo que não vai ser só um desabafo não vai ser só um desaforo vai ser uma um trabalho em cima dos seus pensamentos dos seus comportamentos pensa na psicoterapia pra te ajudar e obrigada por me ouvir e aí Obrigado.